Música Muito bem, estamos ao vivo agora no Giro das Cidades. Pode passar o zap aqui de novo? A gente colocou ali na tela antes, mas... Vamos colocar agora aí, 997-50-14-14, faltando 27 minutos agora para as 9 da noite. 997-50-14-14 e você pode participar aqui conosco na nossa interação com o telespectador e tudo mais. Bom, estamos no canal 14 da NET para a Estância Velha, Campo Bom e Sapiranga em Novo Hamburgo. E pela valetvplay.com, para todo o Brasil e o mundo, né? Me dá a imagem da Feira do Colono, a Feira do Colono aqui em Novo Hamburgo. Aí, uma delas, né? Essa aí acontece na Lima e Silva, tradicional. E aí eu li hoje numa matéria do jornal NH, que foi repicada lá no Grupo Novo Hamburgo, que a Vigilância Sanitária Municipal de Novo Hamburgo está criando novas normas para algumas vendas aí. Não vão mais deixar vender ovos, não vão deixar vender pastezinhos e outras coisas, mas comida... Um negócio surreal que eu estou vendo aqui em Novo Hamburgo, né? O Colono vai poder vender sua fruta, sua verdura e só. Suco também não pode vender. Trazinho ali caldo de cana, um suquinho e tal. Não vai poder ser vendido. Então, assim, não dá para entender aonde Novo Hamburgo quer chegar. Agora, a praga do abacaxi está em todo lugar. E não é abacaxi aqui, é ananá, né? Os caras pegam uma seringa de água com açúcar e jogam dentro do negócio, te dão um pedaço para você experimentar, está bem docinho e você compra os ananá depois. Tudo azedo, na maioria das vezes. Aqueles caras que estão com o carrinho de mão para lá e para cá, no centro da Margarida Escalvé, na Joaquim Nabuco, ninguém fiscaliza. Ninguém faz nada, ninguém recolhe aqueles abacaxi, nada. Agora, o produtor rural, que é daqui da Lomba Grande, que precisa sobreviver. E vai colocando mais coisas para vender, né? Caiu a nossa face ali antes? É, a primeira vez foi postado... Porque eu vi agora ele entrando de novo. Não, ele está aí, vamos ver. Vamos ver se está funcionando direitinho aqui. Está dando outra coisa ali. Está dando outra coisa. Que vídeo é esse que foi postado aí? A Kelly Veloso está assistindo, mas estava, né? Qual é o vídeo que está no ar? Qual é o ao vivo que nós estamos no ar? Não. Tem só um pedaço. A Vale TV fez uma transmissão ao vivo. Agora está ao vivo de novo aqui, vamos ver. Então, assim, onde é que o Novo Hamburgo ia chegar com essa ideia? Sabe, nunca deu problema nenhum vender ovos. Não vai poder vender os ovos que eles tiram no galinheiro. O ovo colonial, que é o mais saudável. Que absurdo é esse, meu Deus do céu? Em prefeita, que bobagem é essa? E a prefeita fica lá sentada, ela vê as coisas acontecendo, ela não faz nada. Ela não está indo de encontro aos interesses, vamos chamar assim, do povo hamburguense. A saúde está funcionando a meio pau. A segurança não existe. Não existe a Secretaria de Segurança. Como diz o Aurélio Deca. Não existe. Tem lá uma Secretaria de Segurança, tem um senhor lá. Pessoalmente, não tenho nada contra, mas nós estamos falando sempre tecnicamente aqui. Não existe a Secretaria de Segurança. Acho que o general está mais preocupado em fazer inteligência e monitorar quem fala mal dele, do que fazer efetivamente um trabalho que vá ajudar a comunidade. Agora, o negócio da feirinha, e aí eu leio, na mesma matéria do Jornal Negar, tem um link para você acessar, de que o IGP só não está sendo instalado no antigo fórum por demora na prefeitura. Então, eu não sei o que está acontecendo aí, prefeita Fátima Daut. Prefeita, você é política sim, a partir do momento que entrou para um partido político, a partir do momento que foi eleita, você tem um cargo político. E você não é prefeita do PSDB, a senhora é prefeita de toda a cidade hamburguense, dos que ganharam e dos que perderam. Para com esse mimimi, poxa. Olha o que estão fazendo com a sua cidade. Não vai poder vender suco, não vai poder vender pastel, não vai poder vender um monte de coisa, não pode vender e ovos também não vai poder vender. Mas o que é isso, gente? A mulher que vem da iniciativa privada e sempre na CI, como foi presidente da CI, discursava incentivando a livre iniciativa. A livre economia. Essa gente paga, essa gente paga um impostinho lá. O agricultor, o Colômbio. E ele não vai poder vender o ovo, gente. Mas isso não é um absurdo? Você não... Você concorda com o negócio? Bota o WhatsApp para nós aqui. Quero ver se o telespectador concorda com uma coisa dessa. Eu não acredito que eu estou lendo aquela reportagem. O 997-50-14-14. Parabéns pelo programa. Todos na cidade deveriam ter... Te ver. És um excelente meio de comunicação entre o povo e os que decidem. Siga em frente sem medo de nada. Giba de Novo Hamburgo. Obrigado. E o churrasquinho vendido em todas as esquinas. Quem é que fiscaliza? Pois é. Tem churrasquinho em Canuso, tem churrasquinho em um monte de lugar. Aquela carne vem da onde? Né? Da onde? Qual é a procedência da carne do churrasquinho dos caras que fazem? Como é que o colono não vai poder vender um ovo fechado? Olha, não vou ser hipócritas. Eu já comprei duas dúzias de ovos e às vezes vem um ovo ou dois, vem podre. E aí? Não sei. Agora, a maioria dos ovos são frescos. Agora, o cara que me vender ovo podre na feira, ele vai me vender uma vez só, porque eu não vou mais naquela barraca. É simples. Vai me vender uma coisa rançosa e tal. A gente passou a vida inteira, as nossas vidas todas, não tinha essa palhaçada aí que estão inventando cada vez, está cada vez pior. Daqui a pouco não dá mais para trabalhar. E a gente dava um jeito, pô. Ninguém morreu. Alguém morreu? Ora, a salmonela que está no ovo, né? Se você ferver, ou se você abrir... A minha avó, a minha mãe me ensinou, né? Antes de colocar o ovo lá na frigideira, por exemplo, quebre ele dentro de uma xícara para ver se ele não está podre. É o nosso sensor de qualidade. Não é? Agora, a prefeitura vem, vem bela, não ajuda em coisa nenhuma, e vem lá para o colônio e diz assim, ó, isso aqui vocês não vão vender mais, vocês vão vender só isso aqui, ó. É humilhante, velho. É humilhante. É humilhante para um povo que trabalha lá na terra, também não recebe o apoio que deveria, porque as estradas de Lomba Grande estão uma vergonha. E se não tem o que oferecer, não se meta. Não bancam o certinho da toda hora, porque vocês não estão corretos. Vocês estão devendo muita coisa. Então não queira aplicar a lei, fazer um monte de coisa aí, crer a questão moderna, não sei o quê. Se vocês estão devendo para nós, na questão da saúde, na questão da segurança, na estrutura. Ah, mas a infraestrutura, nós pegamos a prefeitura assim, mas então nos candidatos. Tem o problema da Unimed, né, prefeito, que a senhora mandou uma carta, uma carta a senhora mandou. Não foi nem capaz de levantar do gabinete e fazer uma ação política, articulação política. Vai lá no órgão, quer saber, faz pressão, olha, são empregos que estão em cheque lá, são mil empregos direto agora de pedreiro, depois mais empregos e mais empregos. São 100 milhões que foram investidos. Não foi a prefeitura que botou os 100 milhões lá, foi uma iniciativa privada que botou os 100 milhões de investimento, porque a prefeitura não teria. E aí o que que recebe? Ah, vou mandar uma carta. Mas, meu Deus do céu, rapaz. Olha, é difícil, cara, difícil demais. Não, a coisa tá... Quer conhecer alguém, dê poder. Copete, direto de São Paulo. É verdade, Copete. Verdade e verdadeira. Essa mania que se tem em Novo Hamburgo, que me dá nojo. Se candidatam, quando fica um prefeito, fica tudo eletizado. Fica todo mundo. Por isso que perdem depois com os partidos populistas. Né? Por isso que perdem. Porque perde o contato com o povo. Eu não sou política, diz a dona Fátima. Ela não é política. A senhora tá fazendo o que aí, então? Desculpem, mas eu não sou política. Mas o que é isso? A senhora é política, sim. Agora a senhora é política. E tão política é que deu cargo pra vereadores dessa cidade pra eleger a Patrícia Beck presidente. E que agora estão se batendo. E tão política é que colocou cargos chaves políticos pra fazer uma campanha depois pro seu deputado federal, seu deputado estadual, que vocês já escolheram. Então a senhora é política. Não tem nada de novo nessa política que vocês levaram pra prefeitura aí. E incompetência, né? Não deixar o colono vender os ovos. Vocês estão de sacanagem. Bom, a política de Novo Hamburgo tá sendo assim, ó. Tá dando bastante nojinho, né? Ontem teve uma reunião do PDT. Veja aí, esse é o vereador Vilmar e o outro é o Felipe. Eles foram convocados lá pelo presidente Antônio Lucas. Olha lá, ó. Momento que estão segurando, apartando, sei lá o quê. O Felipe tá rodeando lá. Volta lá atrás, o Vilmar também. E eles declararam, declararam que foram agredidos por Antônio Lucas e seu filho. Ali o momento que eles pegam o Felipe, ó. Ninguém consegue falar com o vereador Antônio Lucas pra ouvir o outro lado. E eles foram parar naquela outra foto lá que eu mandei. Estão na delegacia fazendo o registro de ocorrência. Ameaça e agressão. Não é a primeira que o Antônio Lucas vai responder agora também. Não é a primeira. Já houve uma agressão aí e ameaça contra o ex-chefe dele de gabinete, que é o Gabriel, né, que acabou se elejando vereador. E o Lucas cobrava desses dois vereadores aí que eles têm que fazer mais pressão política na prefeita Fátima Dauti porque o filho dele não estava... Essa é a versão deles. Tá até na coluna do João Ávila hoje que eles queriam o cargo, ele queria o cargo do filho e não ganhava. E eles disseram que não podiam podiam tentar ajudar, mas que não... Não, olha, eu vou te contar um negócio. Meu Deus do céu! Forcolei, meu irmão, parabéns pela matéria. Será que não existe algum interesse em não permitir mais os feirantes feirantes com seus preços mais baixos? Né? Cada vez mais nós estamos reféns dos grandes supermercados? Nós queremos fazer a nossa... Aí nós queremos fazer a nossa feirinha, cada vez mais nós estamos amarrados, aí vamos ter que comprar o ovo lá do do Bourbon. Temos que comprar... Que tem controle de qualidade, com certeza tem. Temos que comprar do Rissum, tem controle, tem. Mas eu já peguei o ovo, podre também. E aí? É porque eu faço aquilo que a minha avó pediu, né? A minha mãe também. Quebra numa xícara, depois eu vejo. Agora, se você vai botar para cozer, você vai saber só o andar da calvagem, né? Mas também não. Isso não me mata, sabia? Não tem problema. O ovo e tal. Está podre. Tira para o lado. Né? Aqui tem mais telespectador participando, ó. Decepção total a este governo. Tão ruim ou igual ao anterior. Mexam-se, façam acontecer. Façam essa cidade crescer, por favor. Parem com as vaidades políticas. telespectador se manifestando aí no nosso zap zap. Que é o 9, 9, 7, 50, 14 e 14. 9, 9, 7, 50, 14 e 14. E agora com essa chinelagem que aconteceu ontem aí em Novo Hamburgo, na reunião do PDT, mais uma vez, a briga por cargos. E essa aí foi briga literal, né? A porrada comeu, segundo as vítimas. O recorrer, eu acho que o Felipe às vezes participa aqui até. Acho que o Felipe vai ter a oportunidade de narrar melhor isso aí. nem sei quem é que está na bancada hoje, Pedro. Sabe quem é que está na bancada hoje ali? Dá uma espiadinha ali, por favor. Vê se não é o vereador Felipe Kuhn que vai participar hoje. Na sexta? É. Então, sexta-feira, se o Felipe vier participar na nossa bancada, eu acho que nós vamos saber de mais coisas. Como é que vai ficar isso aí? Como é que fica? O presidente do PDT acusado de agressão, de novo, ele que na sua origem é guarda municipal. Aliás, eu nem sei, ele está na guarda? Afinal, ele não está aqui? Onde é que está o Antônio Lucas? Afinal, daquilo. Que tal uma chuva de ovo podre na prefeitura pelos agricultores? Sílvio? Ô, Sílvio, não vamos para a depredação e para a violência, né? Mas, obrigado pela audiência aí. Verdade, hein? Mas é uma vergonha, cara. Nosso produtor rural, está ali, ó, ralando. Por que o cara fica na terra? Ela tem que ser produtiva. Ele tem que ter oportunidade de vender suas coisinhas para ele continuar lá, morando ali no interior de Novo Hamburgo, que é bucólico, né? Bonito. É lindo aquele lugar ali. E nós queremos tirar os agricultores, dizimar aquela... Como é que nós vamos incentivar eles a fazerem? Não, mas... Calma aí, Fulgulinho, nós estamos só estabelecendo as regras. Já tinham regras. Eles já têm regras que chegam. Eles têm uma hora ali para eles abrirem a feira se um... Se cinco minutos antes você conseguir comprar um aipim... Ah, também não pode mais aipim descascado, tá? Não vai poder mais. Só se for embalado a vácuo. Então, é o seguinte, se vender um aipimzinho para você cinco minutos antes, ele é multado e pode ser retirado da venda da coisinha. Então, isso tem regras, bastante regras. Prefeita, acolhe essas pessoas. O que a senhora está fazendo isolada aí nesse nono andar da prefeitura? Ajude a Unimed a construir esse hospital ajude o IGP colocar lá no fórum porque vocês não estão se mexendo. Pare com essa burocracia que tem aí e as empresas não estão conseguindo a licença ambiental ou outra licença que estão conseguindo aí. A gente vê a discussão nos grupos. Ajude os feirantes. Os feirantes sérios. Enquanto isso, em Novo Hamburgo, o abacaxi está sendo vendido em qualquer lugar. Enquanto isso, nós temos os senegaleses vendendo os badulac deles na cara do shopping embaixo do trem Zurb. Na cara. Ali. Quer dizer, se eu montar uma loja lá, pagar aluguel, que não é barato, luz, água, o condomínio, né? Mais geração de emprego e tudo mais, mais um impostinho que a prefeitura vai querer? Eu que me dane, né? Coitado do senegalês, né? Ah, é o que eu disse hoje no meu programa Meio Dia. Todo mundo é coitado nesse país. coitado do Lula. Ele é um cara bom. Coitadinho, perdeu um dedo, aquilo ali deve atrapalhar uma barbaridade, né? Coitado do Beltrano, coitado do fulano, coitado, a Globo agora também está coitada do traficante, tudo é coitado. Agora, eu e você não somos coitados, né? Para nós é pau. Para o agricultor é pau. Eu não estou dizendo, cara, o país está virado de cabeça para baixo. Quem se deve incentivar e proteger e trazer para baixo porque fomenta geração de emprego, faz a máquina girar dentro do município? Não, esses aí têm que ser punidos. Têm que botar nós todos num daqueles tronco e dele chicote nós. Sabe? É ridículo que nós estamos passando aí. É ridículo. E tem um dia que é feita a feira dentro do pátio da Prefeitura. Só agora anotaram isso? Mas eles estão recém sete meses, cara. É muito pouco tempo. E a votação está acirrada lá com o tema, né? Não sei se o tema não... Coisa está feia, hein? É... Vamos aqui em Novo Hamburgo. Prenderam um por roubo a pedestre, né? Esse vagabundo estava com esse revólver aí. Obrigada, militar. Pelotão de operações especiais, terceiro batalhão. Na noite de ontem, na rua Luiz de Camões, no bairro Vila Nova, foi recebida informação via sala de operações a respeito de uma tentativa de roubo de veículo quando o carro não foi levado apenas porque apresentou problemas técnicos. Os homens fugiram de uma bicicleta. Repassadas as características dos assaltantes, o Pelotão de Operações efetou buscas pelas ruas e localizou um rapaz de 18 anos que portava um simulacro perfeito de um revólver. Isso é um... Isso é falso. E ele foi reconhecido pelas vítimas como sendo o autor do roubo. Ainda verificando a situação no sistema, se constatou que existiu um... mandado de prisão para esse chinelo aí. Com 18 anos já tem. Mas coitado dele! Vocês não vão ficar com pena dele? Coitado! Não teve oportunidade! A oportunidade que ele tinha ontem à noite era de assaltar uma pessoa de bem. Ele não teve oportunidade. Não! Pobrezinho! Coitado! O que mais aí na rádio? A Brigada Militar divulgou que diminuíram em 29% o crime de latrocínio no estado do Rio Grande do Sul. é uma diminuição considerável, mas o latrocínio é um crime que nós não aceitamos, nenhum. Temos que ter muito menos. Os dados estatísticos... Pode deixar a foto lá para eu dar o serviço. Os dados estatísticos da criminalidade no Rio Grande do Sul registraem, então, queda pelo segundo trimestre consecutivo. balanço para o primeiro semestre de 2017 divulgado pelas Secretarias de Segurança. Nesta quarta-feira aponta a diminuição de 29% em relação ao mesmo período de 2016. Porto Alegre registra queda ainda maior, 58,3%. Esses números são avaliados como positivos pelo secretário César Schirmer. A gente está vendo mais PM aqui em Novo Hamburgo também. Porto Alegre tem muito brigadiano agora. A gente está vendo mais PM. Isso aí... Até o... O efetivo que estava aqui voltou para o interior, estava reforçando aqui em Porto Alegre, na região metropolitana. Cerca de 300 homens voltaram para o interior, porque não há mais necessidade de eles aqui ficarem. e aqui um amigo escreve Estamos caminhando para a cidade dormitória. Vem dormir aqui e ganhar dinheiro em outras cidades. Verdade. O que mais? Esse revólver foi apreendido aonde? Sapiranga? Olha o tamanho do 38. Estava aprontando, né? Lá é a área do 32º batalhão. Obrigado, militar. Ontem à noite, na rua Dalmo de Azevedo e Silva, bairro Amaral Ribeiro, em Sapiranga, prendeu um rapaz de 24 anos e um adolescente de 14 por roubo ao estabelecimento comercial. A brigada foi acionada para atendimento de ocorrência de roubo, onde dois indivíduos após realizar um assalto fugiram em uma motocicleta. Na fuga, o adolescente foi baleado na perna por um tripulante de um veículo não identificado e detido pelo segurança do estabelecimento. A guarnição da brigada chegou ao local realizando a prisão de um rapaz e recuperando o valor roubado. A dupla utilizou um simulacro de arma também. É arma falsa lá. O adolescente em frator foi socorrido ao hospital. O homem foi preso e conduzido à delegacia pronto-atendimento onde foi lavrado o flagrante de assalto sob grave ameaça. Não interessa se ela é simulacro, se ela é falsa ou não. A ação é sob grave ameaça. E na hora que o comerciante está sendo assaltado, ele não faz mínima ideia de que isso aí é um simulacro. E o melhor é não reagir. Quem não conhece a arma, a gente que conhece um pouco de arma, a gente tem algumas coisas olhando ela de perto que a gente vai conseguir identificar. Mas vou te dizer uma coisa, às vezes também no meio da noite, no escuro, está ali naquela dúvida. Então o melhor é não reagir e a brigada foi lá e conseguiu capturar e fez um trabalho muito bom. O que mais na real? vamos ver aí. Então assim, nossa, o Novo Hamburgo está virado de pé de cabeça para baixo. Segura um pouco a delegada, vai falar sobre esta operação que a Polícia Civil realizou hoje, comecinho da manhã em Porto Alegre. Veja aqui. na qual foram cumpridas 11 órgãos judiciais, dentre as quais 8 mandados de busca e 3 prisões preventivas. Dessa operação resultou, ao momento, dois presos, um preso em flagrante, que é o integrante da região, ali da Vila de Vida, e um preso preventivamente dos dados da prática de dois anos e cinco da região. Esse preso em flagrante, ele foi localizado na moção de maconha e três munições de calibre de e Tem foto disso também, né? Entendeu? Pois é, é uma operação Tanatos. Dei flagrou nesta manhã o crime, para combater o crime de homicídios do bairro Cristal, zona sul de Porto Alegre. Foram cumpridos 11 ordens judiciais, sendo 8 mandados de busca e apreensão e 3 mandados de prisão preventiva. Nós vamos ficando por aqui, volto amanhã às oito e meia da noite, vem aí o Estação Hamburgo. Obrigado pela audiência, obrigado pela participação no Zap também. Espalhe aí, né? Converse com as pessoas, indique o nosso programa. Voltamos amanhã. Obrigado.